Hoje, 1º de outubro, 10 anos do Estatuto do Idoso, proposta da minha autoria que se transformou em lei e eu não poderia deixar de vir à tribuna para lembrar essa data. Ao mesmo tempo, também informar que há minutos recebi um telefonema do Varley, que é o presidente da COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, dizendo que cerca de 600 idosos estão fazendo uma vigília aqui em frente ao Congresso, mais precisamente na Praça das Bandeiras, protestando contra o fator previdenciário e, principalmente no caso dos aposentados, a falta de uma política salarial que garanta a eles ou o crescimento da massa salarial ou o mesmo aumento real que é dado ao mínimo correspondente ao PIB. Registro-se projetos que nós já aprovamos aqui, apresentamos e aprovamos no Senado, o fim do fator e também a política de reajuste real para os aposentados. Quero dizer ao Varley e todos os companheiros que estão aqui em frente ao Congresso, que saindo da tribuna, já conversei aqui com o presidente Sérgio de Souza, que já assumiu a coordenação dos trabalhos. Eu irei lá para ficar com eles nessa vigília tão importante que é uma questão de justiça. Fim do fator e o reajuste que não permita que todo aposentado do regime geral da Previdência passe a ganhar somente um salário mínimo. Porque se eles ganham a inflação e não ganham o PIB e nem o crescimento da massa, o salário deles vai arrochando e há tendência a todos ganharem somente um salário mínimo. Senhor presidente, quero também registrar que se realiza aqui em Brasília o terceiro encontro híbrido-americano sobre os direitos da pessoa idosa, baseado também nos 10 anos do Estatuto do Idoso. Teve início ontem, 30 de setembro, o terceiro encontro híbrido-americano sobre os direitos humanos da pessoa idosa. O encontro, realizado pelo governo brasileiro e a Organização Híbrido-Americana de Seguridade Social, segue até amanhã, dia 2 de outubro. Os temas pautados durante o encontro são de máxima importância e estão ligados à garantia de direitos e seguridade social às pessoas idosas. Autoridades e técnicos da área dos direitos humanos de 22 países e dos 27 estados brasileiros participam do encontro. Tive a honra de ser convidado para fazer parte da mesa de autoridades, na abertura oficial do evento e na mesa do dia 2, quando teremos a palestra Diálogo Social e Participação Cidadã. A abertura, ocorrida ontem à noite, contou com a participação de inúmeras autoridades vinculadas aos direitos da pessoa idosa. Compuseram a mesa, além da ministra Maria do Rosário, os ministros de Estado e Relações Exteriores, Luiz Alberto Machado, da Previdência, Jorge Baldo de Alves Filhos, ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, secretário-geral da Organização Ibero-Americana, Sr. Germa Garcia Rosa, o presidente do Conselho do Trabalho da Convenção Interamericana, a presidenta, senhora Mônica Roque, a secretária de Seguridade Social da Espanha, senhora Maria Eugênia, o presidente do Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, Sr. Gabriel Santos da Rocha. No convite enviado consta o envelhecimento da população, e aqui eu leio em homenagem aos 10 anos do Estatuto do Idoso, que eu aqui tenho uma das cópias. Eu, pelo menos, imprimi já mais de 100 mil cópias desse Estatuto, que está circulando no Rio Grande e no Brasil, e imprimi na minha cota. No convite consta, o envelhecimento da população é hoje algo mundial de grande relevância, que tem especial reflexo na comunidade híbrido-americana, tendo em mente a transição por que passam nossas sociedades do âmbito econômico e social, cultural, familiar, político e demográfico. Faz-se necessário garantir novas políticas públicas que propiciem condições de vida digna às pessoas idosas. Então, meus cumprimentos à ministra Margarida Rosário, meus cumprimentos a todos que estão participando, meus cumprimentos também à COBAP, ao Varley Martins, pela vigília hoje, e meus cumprimentos à Câmara dos Deputados, que amanhã fará um debate, e eu sou o convidado com o painelista, estarei lá, sobre a violência contra os idosos, que continua crescendo. Nos últimos dez anos, ela multiplicou por três o número de casos de violência, e o mais grave, 90% são praticados pelos próprios familiares. Quero ainda, senhor presidente, fazer um outro registro importante. A brilhante e competente ministra Margarida Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, me informou hoje, sob o decreto assinado pela presidenta Dilma, estabelecendo o compromisso nacional para o envelhecimento ativo, com ações de 17 ministérios e coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos. Esse compromisso vem da articulação da sociedade civil, por meio dos conselhos do idoso de todo o país. Parabéns a todos e a todas, por mais esse ato que se concretiza. Estabelece compromisso nacional para o envelhecimento ativo e institui comissões interministerial para monitorar e avaliar ações em seu âmbito e promover a articulação de órgãos e entidades públicas envolvidas em sua implementação. A presidenta da República, Dilma Rousseff, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capto e inciso 6º, a linha A da Constituição, baixa esse importante decreto que aqui eu não vou detalhar, mas que vai na linha de fortalecer as políticas públicas para os idosos e combater a violência, que cresce como cresce a violência contra as mulheres, apesar da importância da Lei Maria da Penha. Os 17 ministérios que compõem esta frente em defesa dos idosos terão reuniões permanentes na linha de garantir políticas que efetivamente melhorem a qualidade de vida da nossa gente e permitam aos idosos envelhecer e viver com dignidade. Quero ainda, seu presidente, no tempo que me é permitido, ficar aqui no encerramento exatamente sobre os 10 anos do Estatuto do Idoso. O Brasil festeja hoje, dia 1º de outubro, 10 anos de uma lei de minha autoria, o chamado Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2004. Considero apropriado, agora que quase uma década já transcorreu, desde a aprovação desse importante diploma legal, realizar aqui uma reflexão acerca do seu impacto na realidade social brasileira. Penso ser este um momento adequado para avaliarmos, de um lado, quais foram as melhorias que o Estatuto conseguiu, de fato, assegurar no cotidiano das pessoas idosas do nosso país e, de outro lado, avaliar quanto ainda nos resta avançar no sentido da concretização dos princípios e das diretrizes nele definidas, com o objetivo de assegurar o envelhecimento digno para todos os brasileiros. Já falei aqui da importância de uma política de reajustes reais como o fim do fator. Para melhor embasar essa avaliação dos defeitos, dos efeitos ocasionados pelo Estatuto do Idoso, desde a sua aprovação, é importante compreender a conjunção histórica que motivou a proposta de que fosse criado um texto legal com esse escopo e também o contexto no qual o projeto de lei foi elaborado e debatido no Congresso Nacional. Foram mais de dez anos de debate e, hoje, dez anos que a lei se tornou realidade. A preocupação em legislar, em defesa dos direitos da população idosa, em assegurar instrumentos para o exercício pleno da sua cidadania, em definir políticas públicas aptas a reduzir o impacto sobre os indivíduos e a sociedade das vulnerabilidades que vêm com o avançar dos anos de vida, sempre foi uma preocupação que tive. Com efeito, podemos dizer que vivemos, nas últimas décadas, um momento sem precedentes na história, que é o envelhecimento rápido de todas as populações do mundo e, em particular, das populações de países em desenvolvimento. Como aponta a Organização Mundial da Saúde, nunca havia ocorrido o fato de um país ser pobre e estar envelhecendo. As nações industrializadas do primeiro mundo antes ficarem ricas, depois de envelheceram. Os países, como o nosso, em desenvolvimento, estão envelhecendo antes de ficarem ricos. No caso do Brasil, esse processo ocorre num ritmo ainda mais acelerado do que dos demais países em desenvolvimento. A participação da população maior de 60 anos no total da população simplesmente triplicou de 1940 a 2012, passando de 4% para mais de 12%. Além disso, a proporção da população mais idosa, ou seja, aquela com 80 anos ou mais, aumenta com velocidade ainda maior, alterando a composição etária dentro do próprio grupo. É bom saber que estamos vivendo os mais, mas vamos também demonstrar aqui algumas preocupações. Isso significa dizer que a população considerada idosa também está envelhecendo. Para uma melhor percepção do ritmo de envelhecimento da população brasileira, vale lembrar que o número de idosos passou de 2 milhões em 1950 para 6 milhões em 1975 e para 15 milhões em 2002, significando um aumento de nada menos que 650% no período de 50 anos. estima-se ainda que, até 2020, essa população duplique mais uma vez, ultrapassando a faixa dos 32 milhões de brasileiros. É importante ressaltar, desde logo, que o envelhecimento populacional representa uma conquista, uma grande conquista da humanidade. Por isso, o Estatuto de Idoso, por nós apresentado, hoje é referência em países como Espanha, como Itália e como Portugal. Se estamos vivendo mais, é graças aos avanços da ciência médica, ao maior acesso ao serviço de saúde, à universalização da seguridade social, como é aqui no Brasil, e à redução da pobreza e da indigência. Ao mesmo tempo, não se pode negar que esse fenômeno configura um notável desafio para os países em desenvolvimento. Sobretudo, se considerarmos que, no futuro próximo, 80% do contingente de idosos do mundo estarão nesses países. Voltando ao caso brasileiro, devemos atentar para o fato de que o envelhecimento da nossa população, observado ao longo das últimas décadas, é um fenômeno que tende a persistir e se acentuar. E que bom, nos próximos anos. Segundo, as projeções da Organização das Nações Unidas, a população idosa brasileira, entre 2000 e 2050, continuará ampliando a sua importância relativa, passando de 7,8 para 23,6, enquanto que o jovem reduzirá de 28,6 para 17,2 e a adulta de 66% para 60,4. Todo o crescimento que se concentra na população idosa, intensificando, sobremaneira, o envelhecimento demográfico brasileiro, com taxas médias de crescimento de 3,2% ao ano entre os idosos e de 4% ao ano entre os muito idosos, ou seja, aqueles que têm mais de 80 anos. Com efeito, já se vinha observando que a proporção da população muito idosa no total da população brasileira vinha aumentando em ritmo acelerado. Esse tem sido o segmento populacional que mais cresce no país, embora, até o presente, ainda constitua um contingente pequeno. Ele era inferior a 171 mil pessoas em 1940 e passou para 2,9 milhões de pessoas rapidamente em poucos anos. Em 2010, o contingente dos muitos idosos representava 14,3 e 1,5 da população total. Para o futuro imediato, a tendência se mantém, considerando-se a contínua redução da mortalidade, especialmente nas idades avançadas. Espera-se que esse contingente alcance em 2040 o total de 13,7 milhões de pessoas. Estamos falando aqui daqueles que têm mais de 80 anos, representando 24,6% da população idosa. Senhor presidente, Sérgio Souza, essa dinâmica de acelerado envelhecimento demográfico começou a ser apontada já em meados da década de 70. Um documento da Organização das Nações Unidas e de suas sucursais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, bem como uma vasta produção científica nacional e internacional. A partir desse momento, que a luta pela formulação de políticas públicas e por uma fundamentação legal para assegurar o direito da pessoa idosa começa a tomar mais força de uma forma muito mais contundente. Embora alguns aspectos isolados estejam presentes em legislações anteriores, com a garantia de certos direitos da pessoa idosa, é possível observar, senhor presidente, que a percepção das pessoas idosas como um grupo que merece atenção das políticas públicas e da legislação começa a se constituir já a partir da década de 70. A primeira conquista relevante é só nos lembrar, em 1994, a Lei 8.842, Política Nacional de Idosos. Foram constatadas, entretanto, nos anos que se seguiram, dificuldades para a efetiva implantação desta lei. Assim, a partir da experiência acumulada, caminhamos, e eu digo com orgulho, para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu tive a alegria de ver esta gestação. Percebeu-se a importância de formular um instrumento legal, mais robusto e detalhado, de modo a garantir mais eficácia aos direitos previstos na política nacional do idoso e assegurar efetivamente novas medidas e ações que fizessem que a qualidade de vida dos idosos melhorasse. Foi com esse entendimento que apresentei à Câmara dos Deputados, em 1997, o projeto de lei do Estatuto do Idoso, uma proposta elaborada em conjunto com representantes das entidades de aposentados, de idoso, grupo de terceira idade, Ministério Público, e lembro aqui, mais uma vez, tanto da Federação de Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, como também da COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Por iniciativa da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, constituída em 2001, para apreciar a proposta, realizou-se seminários, debates com o movimento social em todo o país. A Comissão é a convidada para viajar por todos os estados. E assim o fizemos. Fomos a fogos regionais, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, debates nas Assembleias Legislativas, enfim, passamos quase que todos os estados. Foram mais de 500 encontros até chegarmos à redação final do Estatuto do Idoso. Portanto, trata-se de um diploma legal, fruto, eu diria, da pressão exercida pela sociedade, pelos segmentos sociais, que culminou com a criação do Estatuto, que hoje tem 10 anos. Sr. Presidente, o pronunciamento que eu tenho aqui são exatamente 80 páginas. Claro que eu não vou ler as 80 páginas, eu fiz a leitura aqui em tom de 30 páginas, porque aqui eu vou transformar numa separata. Eu mostro toda a caminhada do Estatuto do Idoso, os 10 anos que antecederam a lei, e os 10 anos, e quero aqui de público mais uma vez agradecer ao presidente Lula. Tive com ele hoje, quando fomos homenageados por termos sido constituintes, e lá eu ainda lembrava a ele da importância dele ter batido o martelo e dizer sim, o Estatuto do Idoso tem que ser aprovado, e chamou a sua base, pagou apoio, e o sancionou no dia 1º de outubro, uma data inesquecível, que eu tive, pela primeira vez, a satisfação de falar em nome do Congresso, lá na Presidência da República, exatamente falando da importância daquele dia, ou seja, da aprovação do Estatuto do Idoso. Sr. Presidente, eu encerro a minha fala, esse último um minuto, porque quero me deslocar para aqui em frente o Congresso, participar dessa vigília com os aposentados, que, ao mesmo tempo, eles saldam os 10 anos do Estatuto do Idoso, eles também reclamam dos planos de saúde, reclamam da violência, reclamam de não haver uma política salarial que lhes garanta o reajuste real, todo ano, como acontece com o salário mínimo. Vida longa ao Estatuto do Idoso, vida longa a toda a nossa gente, que bom que estamos envelhecendo e, oxalá, a gente possa, o ano que vem, chegar aqui nessa tribuna e dizer, acabamos com o fator, temos aumento reais para os aposentados e o Estatuto está sendo cumprido na íntegra, inclusive, com a discriminação hedionda que nós combatemos, feita pelos planos de saúde, que, à medida que você vai envelhecendo, eles vão quase que dobrando a mensalidade e dão um atendimento pífio para o conjunto da população brasileira. Senhor presidente, peço à vossa excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos e agradeço a tua elegância de sempre, senador Sérgio Sousa. Senador Paulo Paim, vossa excelência...